Música Fala galera, bem vindos de volta A missão do meu time hoje é subir o morro pra resgatar o refém Só que tá chovendo muito, então acontecem alguns problemas no paintball quando tá chovendo As bolinhas podem ficar murchas, ficar presas dentro do marcador Ou estourar, mas como meu marcador não estoura a bolinha Então ele fica com a bolinha presa lá dentro Então se vocês virem durante o jogo, em algum momento Eu mexendo dentro do marcador é pra tentar desentupir meu marcador O jogo teve muita chuva, muita lama E ficou bem divertido de jogar, bem divertido de editar Então eu realmente espero que vocês se divirtam assistindo Então bom jogo! Sima 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 Amém Apa a serves? E também Sima Sima Involução Peguei-o, peguei-o, peguei-o Peguei-o, peguei-o Peguei-o, 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 peguei-o Boa, 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 tá vindo reto, tá vindo reto Boa Cuidado, o senhor, na ponte, entrando Aí, ó, na escadinha, ali, ó Tô, tchau 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 Passa aí. Corrida. 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 oi oi Tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Aqui nessa hora o time precisa achar o soldado que tá perdido e resgatar ele e levar ele embora pra base. Só que a gente tá muito preso atrás das linhas inimigas, então o objetivo do time é eu vou contornar todo mundo junto com o parceiro e a gente vai ficar fazendo supressão e dando o combate pra eles pra distrair enquanto o resto do time procura o soldado perdido. Vamos contar pra eles, você pode? Um, dois, três. Passei, eu vou subir. Tô atrás da casa, perto da ponte, eu vou subir. Venil. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Ah 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 E aí 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 Conseguiu Eu acho que ele cumpriu Eu acho que sim E por essa semana é isso galera Espero que vocês tenham curtido E fica de olho que semana que vem tem mais Boa semana e abraço E aí E aí E aí Tchau, tchau.